Oi pessoal, estamos aqui de novo, o Fabrício está todo enrolado aqui, segurando aqui o pau Então, olha, novidades, eu estou no meu ateliê, gente, está quase montado, quase pronto, tem muita coisa para fazer ainda Mas a gente chega lá devagarinho Tem que colocar os jogos Aí, por que o Fabrício está assim, nessa situação, olha, é porque ele está montando a minha mesa de corte É isso que eu vou mostrar aqui para vocês Eu quero dizer assim que a inteligência dele, sabe, ele vai... Por que eu me senti ofendido? Ele vai botar aqui a minha mesa de corte, toda no prego, gente, mas vai ficar bem preto, vocês vão ver Então, acompanha a gente, bate aí, manda ver O que falta agora? Já bateu aí? A gente monta depois da força Ai, 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 está doendo meu pé aqui Tá bom, Fabrício? Mãe, o prego não entrou Ah, tá, então, peraí, peraí É, viu? Mas acerta o prego, tá? Não é assim, a gente tem que apoiar, se não apoiar não vai E você vai fazer o contrário Agora vira Para onde? Para o contrário Para colocar aqui o outro lado ali Agora encosta na parede e você bate ele aqui Agora encosta na parede e você bate ele aqui Pode? Deixa o pezinho Isso Empurra para o lado também Para ele lá Você vai conseguir, né? Pode? Então, gente, olha só Fabrício montou essa parte Isso aqui vai ser o pé Né? Vai ser a parte de baixo E a base Aí depois Eu vou colocar As rodinhas, gente Vou colocar aquelas rodinhas assim Os rodinhas mesmo Sabe aqueles que a gente usa em móveis? Tipo o meio cadeira É Eu vou colocar aqui nas quatro partes E aqui no meio em cada lado Porque aí eu vou conseguir movimentar aqui Até na questão de fazer limpeza Ou se eu quiser virar Fica mais fácil com a rodinha Aí agora o Fabrício vai colocar essa parte aqui Que vai entrar aqui em cima Que é onde vai ficar o tampo da mesa A estrutura já está quase pronta Mas aí agora a gente já vai colocar as tábuas de em cima, né? O tampo, né? São... Quantas tampas? Opa! São quatro tábuas, gente Então nós vamos colocar uma do ladinho da outra Que eu acho que vai dar certo Vamos ver como que vai ficar no final aí Mas a gente ainda vai estruturar ela embaixo Mas a gente já vai montar ela, né, Fabrício? É E depois nós vamos estudar Como que a gente vai estruturar a parte de baixo dela Pra ficar mais firme Então, minha gente Voltei aqui pra mostrar a mesa aqui pra vocês Ela já está toda estruturada Olha, não balança Não... Tá bem firme, né? Mas quem estruturou ela pra mim Foi meu irmão Porque eu e Fabrício A gente não conseguiu mesmo Estruturar ela, né? Pra ela não ficar bamba Mas o meu irmão veio aqui e resolveu isso pra mim Tá? Então, olha aqui O que que ele fez Ele colocou essa cantoneira aqui, olha Tá bem pregado aqui, ó Bem preso Colocou nos quatro cantos, tá? E ele ajeitou também na parte de baixo Arrumou Então, agora sim, gente Agora tá bem firme Tá ótimo pra poder trabalhar Dá pra subir em cima Dá pra deitar E eu adorei essa mesa Porque ela é bem grandona E é por isso que eu não consegui estruturar Porque ela é muito grande E eu fiquei um pouco enrolada Mas ainda bem que ele veio aqui e resolveu pra mim Então, olha Ela já está toda lixada E agora eu vou pintá-la Vou pintá-la toda de branco, gente Porque eu ia passar até um verniz nela Mas pra combinar aqui com o ambiente Então eu prefiro deixar ela branca Porque a minha bancada ali das máquinas Já é branca também Olha, esta bancada foi eu mesma que fiz Deu super certo Tá bem estruturada Porque é uma bancada comprida Olha, ela é bem comprida Vai lá da ponta Ela pega lá na parede E vem vindo até aqui Eu fiz a bancada toda Tudo utilizando tábuas, gente São tábuas de obra mesmo, tá? Que já utilizou aqui Não vai utilizar mais Então eu aproveitei pra fazer as bancadas É, gente A gente precisa reciclar tudo que a gente tem Por que que eu vou comprar uma bancada nova Se eu tenho tábuas em casa Que eu usei E posso reutilizá-las É isso aí Então vamos reciclar Nem tudo que a gente vai fazer Eu acabo reciclando Então Aí eu fiz os pés aqui, olha Com a mesma tábua Nas pontas também Deixa eu ver se vai dar pra ver daqui Olha lá Lá no cantinho E também aqui, olha Tá? Eu fiz com a própria tábua E aqui dentro ali, olha No meio Eu coloquei uma tábua deitada em cada lado aqui Isso que estruturou a peça, né? A bancada Então ela ficou super firme Aí eu posso colocar minhas máquinas Todas aqui, né? Que dá super certo Fica bem firme Inclusive o overlock está nesta bancada Aguenta, gente, muito bem Eu estou passando a primeira de mão Depois eu vou vim com mais Depois que tiver sequinho Aí eu estou utilizando uma trencha Nesta largura aqui Pode usar até uma trencha maior Ou se você preferir Passe um rolo Então, minha gente Terminei já a pintura, né? Terminei a mesa Então ela ficou desse jeito, olha Aí eu passei duas demãos de tinta Pode até passar mais Tá vendo que tem umas partes meio amareladas aqui Mas já tá o suficiente Aí depois eu só vou renovando a cor, né? Conforme a necessidade Mas tá ótimo assim Já está prontinho pra eu trabalhar nela Aí embaixo ficou assim Gente, olha Eu aproveitei Eu coloquei uma tábua embaixo, olha E aproveitei Como ela é bem grandona Deixa eu dar distância pra vocês verem, olha Ela é bem grande Então eu aproveitei E coloquei as caixas Que onde estão os tecidos Onde estão meus acessórios Todas minhas ferramentas de trabalho Tudo aqui Coloquei tudo aqui embaixo Que ficou ótimo Por enquanto vai ficar aqui mesmo Até eu preparar outro lugar direitinho Pra ficar, né? Mas aqui não tá atrapalhando nada Então é isso, gente Ficou desse jeito Aí aqui, olha Eu vou passar uma massa aqui Pra tampar esses buraquinhos Gente, mas eu tô amando Amando esta minha mesona Bem grandona Pra fazer bastante arte Porque aqui, gente Eu vou fazer os cortes dos tecidos Quando eu fizer os conjuntos Qualquer coisa Eu faço os cortes aqui Os riscos também Eu preparo tudo aqui Tudo que eu precisar fazer Eu vou fazendo aqui As pinturas dos tecidos Também faço aqui Nesta mesa Então vai ajudar bastante Pra depois que eu fizer os cortes Tudo direitinho O que eu preciso fazer Aí eu vou lá Pra costura nas máquinas, né? Bem legal Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Aqui, né? De assistir esse vídeo, né? Como que a gente fez essa mesa E aguardem aí Os próximos vídeos Que eu vou trabalhar aqui Nessa mesa aqui E eu tenho muita novidade Pra contar pra vocês Então, gente Até o próximo vídeo Tchau